Música Falou que não voltava mais pra mim Tentou até formar um casalzinho Espalhou pras amigas que o seu maior erro fui eu E quando bate a bete cê percebe que nunca me esqueceu Cuspiu num prato que comeu E quando dá saudade me chama num zap pra fazer gostoso Errou uma vez e quer errar de novo Errou uma vez e quer errar de novo E quando dá saudade me chama num zap pra fazer gostoso Errou uma vez e quer errar de novo Errou uma vez e quer errar de novo De novo Fora nada de som ferinha É Tati Pique O problema é que o erro é sempre mais gostoso Falou que não voltava mais pra mim Tentou até formar um casalzinho Espalhou pras amigas que o seu maior erro fui eu Tentou até formar um casalzinho E quando bate a bete cê percebe que nunca me esqueceu Cuspiu num prato que comeu Cuspiu num prato que comeu E quando dá saudade me chama num zap pra fazer gostoso Errou uma vez e quer errar de novo E quando dá saudade me chama num zap pra fazer gostoso Errou uma vez e quer errar de novo Errou uma vez e quer errar de novo Oh, quer errar de novo Errou uma vez e quer errar de novo